Fala galera, beleza? Esse é um vídeo que complementa o meu vídeo anterior, que eu falei sobre como usar VS ao vivo e também passei um headset essencial pra você ter uma banda foda antes de você ter o VS enfim, isso também serve pra qualquer cara que não seja cantor, ou cara que tem um grupo instrumental, enfim eu também queria agradecer aqui um cara que se chama Márcio Mourão, que é um cara que me ajudou muito a entender o hip o link do canal dele tá na descrição, assim como todos os links que eu falar aqui vai tá na descrição também antes de tudo, a primeira coisa que você vai fazer é criar uma pasta, que vai ser sua pasta base por exemplo, a minha aqui, é uma pasta com meu sobrenome, Ferraz, né? nela eu te aconselho você criar uma pasta específica pro Reaper, pra salvar todos os documentos dele, o instalador, enfim isso aí você faz do jeito que você preferir também te aconselho você ter uma pasta específica pros seus VS, que vai ser tipo seu pack de VS e também você ter uma pasta separada só pros seus projetos, por exemplo, seu projeto do seu show algum outro projeto se você for arranjador, projeto dos seus artistas aí você organiza do melhor jeito que você puder aí, e é importante que você não mude essas partes de lugar mais pra você não ter mais problema feito isso, organizou sua pasta de um jeito legal aí, vamos lá o primeiro passo é o download do Reaper você vai no site oficial, o link tá aí embaixo, como eu falei seleciona de acordo com o seu computador eu vou deixar aqui a configuração que eu aconselho, mínima, pra você ter um computador que você não vai passar tanto perrengue clica em download, vamos lá eu, por exemplo, deixo os meus instaladores todos salvos em uma pasta aqui, tá em Documents, Programs, aqui o Reaper o Reaper, aí você baixou isso aqui, seu instalador aqui, ó vamos instalar, Agree, Next sim install finalizou, close rodar o Reaper agora, sim tentar ele aqui na sua área de trabalho esse aqui provavelmente vai estar um pouquinho diferente da tela que você acabou de abrir no seu Reaper mas não tem problema o primeiro passo é configurar sua placa de áudio, pode ser a do computador também o computador vai estar, se eu não me engano, aqui em Wave Out no meu caso aqui é uma Focusrite 2 e 2 aí eu venho aqui em Azure tá aqui as entradas, as saídas aí de Configuration eu tenho a latência, ok lembrando que tudo no Reaper é configurável e você pode modificar do jeito que você quiser aí depois inclusive os atalhos do teclado vai estar na descrição aí e eles também são modificáveis segundo passo Options, Preferences você vai subir aqui até em cima, vai clicar em General importar a configuração aí você vai usar aquele Configuration que eu deixei na descrição aí eu também deixo salvo aqui nos arquivos do Reaper arquivos Reaper Configuration, ok importar ele vai reiniciar o Reaper você fecha isso aqui quando passar os 5 segundos agora provavelmente seu Reaper vai estar mais parecido com o meu certo, agora você precisa acabar de configurar de acordo com a pasta que eu te falei para você criar lá você vai vir aqui no começo, vai vir em Paths isso aqui, Paths vai estar aqui, você marca isso aqui você clica em Browse, vai direcionar o Reaper para a sua pasta lixo, no caso aqui vou criar aqui Thresh Folder Delete ok beleza aplicar aí você vai vir aqui em Project vai fazer a mesma coisa, vai habilitar esse aqui vai desabilitar o de cima vai mandar para a mesma pasta lixo essa pasta aqui quando você, sei lá, reiniciar seu computador é legal você excluir aqui para não ir acumulando as coisas eu vou importar um áudio para o Reaper para você entender melhor um pouco como é que funciona mais ou menos todos os softwares de áudio funcionam mais ou menos do mesmo jeito tem as tracks, né, que você pode criar apertando T T, 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 enfim se você quiser se ouvir você clica em Monitoring On para você ouvir o que estiver gravando aqui em FX vai estar os efeitos o reverb tudo que já vem do Reaper e os plugins que você instalar aqui em S você sola em Multi você muta a track aqui está o volume da track eu te conselho você a passar de 0 dB e aqui fica o panorama da track mais para o L ou mais para o R aqui você pode elas podem virar a pasta você clicando aqui em mais essas de baixo viraram pasta supondo que essa aqui você não queira que seja uma pasta você clica mais uma vez e mais uma vez duas vezes, né aí saiu e voltou a ser normal aí você pode minimizar clicando aqui se eu segurar shift clicando na primeira e segurando na última tudo que tiver no meio aqui vai selecionar vou apertar delete só para mostrar como funciona mesmo essa aqui é a timeline eu consigo dar zoom se eu apertar espaço ou clicar aqui vai dar um play na música aqui fica a master é legal que você estude um pouco de mixagem o básico, né igual falei no outro vídeo para não deixar clipar supondo isso aqui é uma track e você quer gravar um solo de guitarra aqui por exemplo você faz a ligação da sua guitarra na placa aí você habilita aqui para gravar você habilita aqui e vai estar gravando se você quiser habilitar o metrônomo você clica aqui se você clicar com o botão direito você vai poder configurar aqui o volume do metrônomo você vai poder importar som diferente de metrônomo que você venha baixar aí a mixer nessa configuração que eu mandei para vocês eu deixei ela aqui porque eu não uso muito mas vocês podem se vocês quiserem modificar aí fica à vontade pesquisando em outros canais enfim não tem muito segredo isso aqui seria o grid para você conseguir se você desabilitar ele fica solto se você habilitar ele fica quadradinho no grid ah importante se você quiser mudar o BPM você coloca aqui você digita o BPM por exemplo 150 aí vai mudar se você der um play com o metrônomo não habilitado você vai ver que ficou mais rápido supondo que você quer mudar o BPM aqui no meio você vai clicar em shift C aí você vai colocar um tempo diferente ou seja aqui começou em 150 4x4 aqui do nada vai para 140 supondo que você queira que seja progressivo você também consegue clicar aqui CTRL C vou criar um antes aqui 150 ao mesmo tempo que estava anterior você vai em gradually transition vai gerar uma transição gradual vai ser de uma hora para outra se você fosse olhar isso aqui ia estar caindo o andamento vai cair até 140 e se você tirar vou tirar isso aqui vou segurar em alt vou clicar vai estar em 150 chegar aqui vai mudar de 140 de uma hora para outra se quando você mudar o BPM você não quiser que a sua música ou seu áudio saia do tempo você clica com o botão direito na track você vem em track time base você coloca em bits position only é legal você fazer isso com todas as tracks se você apertar M você vai clicar vai gerar uma marcação se você clicar em cima você muda o nome você consegue selecionar entre isso aqui entre um e outro para recortar um pedaço do áudio você clica nele e aperta a tecla S se você apertar a tecla Tab ele vai ficar transitando entre os picos mais altos de volume dessa track que ajuda bastante a recortar por exemplo uma bateria achar o tempo 1 da música e tal para esticar ou apertar um áudio você segura a tecla Alt vai na beirada dele ele tem que estar inteiro se você for para a direita ele vai esticar se você for para a esquerda ele vai apertar se uma track tiver com vários áudios e você quiser unir eles você vai na primeira segura a tecla Shift e vai na última aperta G e aí ele vai virar uma coisa só para mudar o tom desse áudio lembrando que não é muito aconselhável fazer isso com coisa percussiva você pode fazer com trecho específico de um áudio que está em uma track ou na track inteira e tudo que tiver na track vai mudar de tom se for em um áudio específico você vai em Fx All Plugins você vai digitar Reapitch clica duas vezes nesse terceiro aqui se você for para a direita ele vai subir de meio em meio tom se for para a esquerda ele vai descer de meio em meio tom se for na track inteira que você quer você vai em Fx All Plugins Reapitch clica duas vezes mesmo esquema agora vamos salvar o projeto tem um atalho de Ctrl S mas se você não quiser usar o atalho você vem aqui Save Project As aí você vai na sua pasta base como eu falei você vai na sua pasta de projetos Reaper do Zero é isso que eu estou fazendo aqui se eu quiser salvar um projeto do Reaper nele eu colocaria por exemplo Project Salvar vamos ver como é que ficou lá pasta base dos projetos Reaper do Zero aqui vai criar uma pasta e vai estar aqui o seu projeto se você clicar em Enter aqui vai abrir esse mesmo projeto que está salvo aqui é legal você pegar o hábito de sempre salvar seu projeto com Ctrl S ok supondo que você fez todo o seu projeto que você vai usar aí se você for usar o VS provavelmente você vai usar o projeto aberto do jeito que está aqui você vai dar o play com o espaço e vai estar rolando já mas se você quiser exportar um áudio MP3 ou Wave enfim você vai clicar em File Render primeiro você vai vir aqui vai selecionar o formato que você quer MP3 ou Wave aqui em Bounds se você deixar Entire Project ele vai enquanto tiver um áudio rolando aqui na timeline ele vai exportar até esse último áudio aqui que você tiver você também pode selecionar Time Selection que vai ser essa seleção que a gente fez aqui se eu clicar e arrastar para o lado ele vai exportar só o que tiver rolando aqui você vai vir em Browse Browse for File que vai ser a pasta que você quer enviar esse áudio aqui você digita o nome que você quer que tenha esse áudio vai em Salvar ok Render Overwrite seria Substituir porque eu já fiz isso uma vez você pode clicar aqui para fechar sozinho quando terminar com isso você já consegue ter um áudio para o seu vídeo sincronizar com o que você captou no celular na câmera você consegue usar o Vs enfim já é um bom começo o restante é pesquisar em canais fodas aí tamo junto não esquece de deixar seu like para comentar e o que você achou para eu poder melhorar os vídeos tamo junto e o que você achou